Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Hoje nós vamos fazer essa maravilha aqui, olha. Gente, realmente é fácil de fazer, não tem molde. Eu vou fornecer as medidas. Aqui abaixo da descrição do vídeo, essa aqui é G. Eu vou fornecer as medidas da PMGG. E a G eu já vou dar aqui no passo a passo, tá bom? Uma máscara muito confortável e fácil de fazer. Todas as máscaras são bem facinho, mas essa aqui é bom porque só são as medidas mesmo, tá? Então, muito obrigada a todos os meus seguidores, queridos. Obrigada pelos comentários de carinho, pelas palavras. Muito obrigada mesmo. E você que me assiste e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, que eu fico muito grata e feliz. Serão todos muito bem-vindos. Se cuidem e vamos começar. Então, gente, são apenas medidas, tá? Bem facinho. Esse tamanho que eu vou fazer é o tamanho G, que é o tamanho que eu uso. E o tecido que eu estou usando é o tricoline de algodão. Vocês vão cortar duas peças de 25 por 21 centímetros. E eu vou fazer isso, tá? Colocar direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina aqui e outro aqui. Vou desvirar, dar uma passadinha a ferro pra gente continuar. Gente, fiz a costura, desvirei e passei a ferro. Ficou assim. Agora, encontra o meio e marca. Faz assim, olha. Encontra o meio e marca. Aí faz isso. Encontra o meio, né? Dessa posição aqui. Contra, marca, e aqui também. Pronto. Agora, aqui nós temos o meio, que eu já marquei, olha. Né? Eu fiz isso e marquei. Agora, eu vou trazer essas duas pontinhas aqui, até nessa marcação, que é o meio. Olha, você vai fazer assim, você encontra o meio, né? Aí eu pego essa parte aqui, trago até o meio, certo? Pronto. Agora, aqui eu tenho o meio. Olha, que eu dobrei, fica a marca aqui, tá? Aqui eu tenho o meio. Quem quiser, só é fazer isso, olha. Encontra o meio. Dobrou, encontra o meio. Pronto. Tá? Pode ver, ficou bem na marca onde eu fiz. Aí nós vamos fazer isso aqui. Pega uma régua, ou mesmo a fita métrica, quem não tiver régua, e faz isso, olha. Tá? E aqui também. Ah, Lu, não tenho régua. Não tem problema. Pega uma madeirinha que tem em casa, uma caneta. Só é posicionar aqui na marcação e aqui nessa pontinha. Pronto. Agora, é passar uma costura bem por cima do risco. Até aqui e aqui também. Deixa eu só arrumar aqui direitinho, né? Pra gente ter um... Marcar direitinho, ó. Aí marca aqui o meio, a costura vem até aqui, aí a outra também. Tá? Então, eu vou fazer isso mais uma vez, que é pra gente poder continuar. Aí eu depois eu mostro pra vocês, tá? Então, já fiz a costura, ó. Tá? Fiz assim e depois assim, né? Agora, encontra o meio só dessa parte aqui que eu dobrei. Vocês vão fazer isso aqui, olha, pra encontrar o meio. Isso é dobrar, marca aqui, olha, e faz um risquinho. Tá? Dos dois lados. Agora, vem com essa parte aqui. Gente, eu vou passar uma costurinha aqui rente. Tá? Que eu era pra ter passado e não passei. Vou passar aqui uma costurinha rente também. Então, pra todos os casos, já passei a costurinha rente. Pra todos os casos, antes... Olha, antes de você fazer isso aqui, essa costura, você vai fazer essa costurinha rente, tá? Aqui, ó. Bem perto dessa bordinha aqui. Então, pra todos os casos, já fiz a costurinha rente. Agora eu tô com as marcações, eu vou dobrar até aqui nessa marcação. Aqui, ó. Aqui eu já tenho o meio, encontrei o meio aqui. E vou marcar. Da onde eu encontrei o meio? Aqui pra essa bordinha aqui, essa pontinha. Aqui, ó. E aqui é a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Se quiser ir passando a ferro, é melhor, tá? E aí, nós vamos passar uma costura aqui. Não, não vamos passar essa costura agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a costura nessa borda e aqui. Eu já fiz essa marcação, né? Agora eu vou ter que fazer isso aqui. Nós vamos fazer. Olha, já marquei. Aí eu vou pegar essa parte aqui. Que eu já costurei. Olha, eu vou trazer aqui. Na costura, tá? Não é só dobrar. É vir até a costura. Olha. Agora sim. Vem até a costura. Eu vou colocar um alfinete. Fazer a mesma coisa do outro lado. Essa foi a primeira dobra que eu fiz, né? Eu venho até aqui. Trago essa ponta até a marcação do meio aqui. E vou... Colocar o alfinete. Aí sim. Aí nós vamos fazer essa costura. Uma aqui e outra aqui. Ok? Gente, olha. Eu já passei a costurinha aqui. Nessa bordinha. E aqui também. Aqui, ó. Tá? Deixei essa partezinha assim pra fora um pouquinho. A parte do estampado opcional, tá? Que é um detalhezinho que eu tô fazendo. Então, fica assim. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei pra você, né? Pra vocês. Vou colocar aqui na marcação. Agora vamos fazer. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Vamos fazer isso aqui, né? Olha. Exatamente como eu falei. Fazer isso aqui e fazer a costura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente. Ficou assim. Olha. Dobrei pra cá, né? Essa aqui foi a primeira dobra que eu fiz. Dobrei e passei essa costura aqui por cima. Tá? De acordo com como eu ensinei. Agora, eu vou fazer com elástico regulável, tá? Pra não dar problema, tá? E eu vou deixar também os tamanhos aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar todas as medidas. E o processo que vocês vão fazer é o mesmo que eu ensinei nessa máscara. Tá? Pra todos os tamanhos, ok? Então, vamos lá. Pra as laterais, que eu vou fazer com elástico regulável, vocês vão precisar cortar dois retângulos de 16 por 6 centímetros. O elástico eu cortei 23 centímetros, tá? Aqui. Então, nós vamos fazer assim. Olha. Coloca dessa forma. Olha aqui. Assim. Vou pegar essa parte e colocar direito. Olha. Direito pra cima e esse aqui. Dessa forma. Claro, vou encontrar pra centralizar, né? Encontro o meio. Porque eu já faço a olho isso aqui, gente. Nem... Tá? Encontro o meio. E aqui também eu encontro o meio. Tá? Pra fazer bonitinho, olha. Aqui. Aqui é o meio. Aí, eu vou colocar aqui. Aqui também é o meio. Eu tô com o direito pra cima aqui. Coloca essa peça dessa forma. Dobro pra cá. Olha. Deixa assim, tá? Isso aqui tem que ficar dessa forma. E esse aqui também. Dobro. Vou... Vamos passar aqui um pezinho de máquina. Passou esse pezinho de máquina, vai fazer isso nas duas laterais, tá? Eu vou mostrar esse lado aqui pra vocês. Olha. Deixa aqui assim, dessa forma. Tá? Coloca aqui. Passa o pezinho de máquina. Arruma bem direitinho, gente, tá? Passou esse pezinho de máquina aqui, aí só é... Só é fazer isso. Deixa eu ajeitar aqui. E voyez, dá. Puxa pra cá. Ajeita. traz esse lado até aqui, aonde está o limite da máscara, e dobra novamente, olha. Assim, aí passar uma costurinha aqui, aprender depois, quando eu fizer isso aqui eu já vou colocando o elástico, assim. Olha, para ficar melhor para vocês, deixa eu dizer exato, porque tem muita gente que sempre pergunta, olha, um centímetro e meio, vai dobrar essa parte aqui, olha. Um centímetro e meio, tá? E dobra novamente, já com o elástico. Então vamos para a máquina. Agora a gente começa com retrocesso e termina com retrocesso, pezinho de máquina. Então, gente, ficou assim. Olha aqui as laterais, né? Agora só é fazer o nozinho aqui, ó. E esconder esse nó. Eu sempre dou uma ajudinha. Pronto. Agora, você pode usar desse lado, e eu vou usar desse. Olha que bonita que ela fica. Olha, gente. Fica assim. Agora eu vou medir. Quatorze centímetros e meio. Por treze centímetros. E aqui a lateral ficou oito. Agora eu vou colocar no rosto para vocês verem como ficou. Então, gente, isso aqui é a máscara maravilhosa. Não encosta na boca nem no nariz. Olha como eu estou falando, bem? A vontade, né? Então fica muito legal. Compartilhe meus vídeos. Deixe seus comentários. Muito obrigada por estar aqui comigo. Se cuidem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.